Bom pessoal, esse vídeo vai para aquela galera que já está na faculdade de medicina, que não está numa faculdade de medicina muito conhecida, muito famosa, e aquelas pessoas que estão no cursinho e que ficam na decisão será que eu faço essa universidade ou só faço aquelas que são muito conhecidas? Pode ser que o que eu fale não seja verdade, pode ser que eu esteja enganado, mas eu vou falar de coração o que eu sinto. Por que que eu vou citar três exemplos? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu sou fã dela, que ela acabou de entrar na universidade, uma universidade que não é muito conhecida, que começou o curso de medicina agora, o ano passado, esse ano na verdade eu acho que foi o primeiro vestibular, e ele estuda muito, então ele vem às vezes tirar dúvida comigo, alguma coisa que eu tento ajudar ele, então ele já está estudando no primeiro período, coisa que aqui na Federal do Planalto a gente não estudou no primeiro período. Então eu tenho certeza que a formação dele vai ser muito boa. Mas ele falou assim, Rafael, eu fico muito preocupado, porque eu formo aqui nessa universidade, e aí eu vou fazer uma prova de alguma residência, e daí vai você que é da Federal do Paraná, vai um cara que formou na USP, um cara que formou no IFESP, tem diferença? Será que eu não vou passar porque eu estou formando aqui? Será que eu não vou ser bem sucedido? Será que eu não vou ser bem sucedido? Que eu não vou ser cirurgião porque eu estou me formando aqui? O primeiro exemplo. O segundo exemplo, tem um amigo meu que está terminando medicina agora, lá em Santa Catarina, na Universidade do Interior, que não é muito conhecida, ela só é conhecida lá no interior de Santa Catarina. Ele também tinha a mesma dúvida, o mesmo sentimento. E ele veio para cá o ano passado para fazer um estágio aqui em Curitiba e ficou na minha casa. Ele é fenomenal, ele tem um conhecimento, mas um conhecimento ele me coloca no bolso em termos de conhecimento médico. Ele é muito bom. Ele sabe diagnóstico diferencial, ele sabe discutir as matérias, ele é muito bom. Eu falei para ele assim, eu falei, olha, se eu prestar vestibular, se eu prestar prova de residência com você, você vai me colocar no bolso nessa prova, você vai me humilhar nessa prova. Porque você tem conhecimento, é o que importa, é você ter conhecimento. Terceiro, a minha prima. Tem uma prima minha, que entrou na universidade, que não é muito conhecida, é no interior do estado de São Paulo também, é uma faculdade recente, deve ter uns sete, oito anos. E quando ela entrou, eu simplesmente falei para ela assim, fiquei super feliz dela ter entrado no vestibular, e muita gente, agora imagina pessoal, na família, alguns familiares começaram a comparar. É, você deveria ter feito igual o Rafael, ter feito mais um tempinho de cursinho e passar na universidade federal. Eu falei para ela assim, olha, você passou em uma faculdade particular boa, não é famosa, não é tradicional, mas lá você vai ter tudo o que você precisa para você ser uma boa médica. Então, dê o seu diferencial. Se, quem formou na USP, Unifesp, e outras universidades federais mais famosas, Santa Casa, PUC Campinas, PUC São Paulo, forem ter mais facilidade pelo nome das universidades, então faça o seu diferencial, é que você vai conseguir fazer a diferença. Então, nesses três casos, eu sempre tive muita simplicidade e humildade quanto a esse negócio de universidade. para mim, estar fazendo a Universidade Federal do Paraná não me diz nada. Nada. Eu acho que eu estou tendo a mesma formação do que o cara que está na PUC, na Universidade Positiva, na Faculdade Evangelica do Paraná. Eu acho que é a mesma formação. Hoje, com esse mundo globalizado que a gente tem, é muito difícil uma universidade ter um conhecimento que só ela consegue passar para o aluno. Hoje, o aluno, ele consegue estudar sozinho. A gente tem muito professor ruim na universidade, muito professor ruim. A gente, mais e cada vez mais, a gente independe de professor para estudar, porque o professor falando isso, estudando sozinho, é a mesma coisa. Lógico, tem muitos professores aí que fazem um diferencial, porque você assistir uma aula bem dada e estudar em casa essa aula faz uma diferença. Agora, uma aula que é dada nas coxas para um cara que não está nem aí, que é o que mais tem na universidade, é diferente. Então, assim, para você que está em uma universidade dessa, que não tem muita tradição, que não é famosa, o importante é você ter conhecimento. Só isso. Na prova de residência, você vai fazer uma prova escrita. Se você demonstrar conhecimento ali e sair melhor do que quem formou lá, você vai passar e a outra pessoa não vai passar. É assim que funciona, pessoal. E hoje em dia, existem os MED Cursos, o MED Cursos, o SJT, o MED CEL, o que é isso? São cursinhos preparatórios para a prova de residência. Então, eles nivelam os alunos. Então, você no começo da universidade, você já pode pegar as apostilhas desses cursinhos, as aulas desses cursinhos e começar a estudar e estar com o mesmo nível de formação do cara da USP, porque o cara da USP também está fazendo MED CURSO para passar na residência. E o cara que está em Manaus também está fazendo MED CURSO. O cara que está em Fortaleza também está fazendo MED CURSO. O Brasil inteiro faz o MED CURSO. Então, o MED CURSO nivela os alunos. Então, você vai ter conhecimento. Faça congressos, melhora o currículo de vocês. Tudo isso daí é muito importante para você já começar a ter uma ideia de como vai ser o seu futuro. Ah, eu estudo na Universidade X aqui. Ninguém conhece a minha universidade. Mas o importante é eu saber. É eu curar o paciente. É eu aliviar o sofrimento do paciente. É eu fazer a diferença para alguém. Porque aí sim você vai ficar famoso. Aí sim você vai ficar bem sucedido. Através do reconhecimento. Não de universidade. Não de bambambam. O seu reconhecimento, o seu sucesso vai vir do paciente. A gente fica tão preocupado com o curso, com técnica, com a universidade e esquece do principal que é o paciente. É o paciente que vai pegar se você é bom ou não e vai passar isso para frente. Se você for ruim, você pode ser formado na USP. Se você for ruim, não é a USP que segura seus pacientes. Vai ser mal sucedido. Ninguém vai crer em você. Se você for bom, você vai ser bem sucedido. Ninguém fica muito preocupado onde você formou, onde você não formou. Isso não vai fazer tanta diferença porque o importante é você ser bom. A gente está chegando em uma época que as pessoas estão tão ruins, que as pessoas estão tão ruins, que só você for bom já virou qualidade. A obrigação nossa, que é ser bom, bom profissional, já virou qualidade. Ah, eu vou naquele médico porque ele é bonzinho. É uma coisa que deveria ser uma obrigação de todo médico ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa mais amigável, virou qualidade já. Então, pensa assim. Não pensa que você está por baixo, porque você está na universidade. Eu sempre converso com todos os estudantes de outras universidades igual para igual. Eu nunca imagino que eu sou melhor que eu estou na federal. De longe disso, pessoal. Quem estuda comigo e quem realmente me conhece de verdade, sabe que eu tenho esse sentimento. O cara que está fazendo o PUC aqui em Curitiba, que está fazendo evangélico, que é positivo, putz, as estruturas que eles têm para estudar, eu fico babando assim. Eu falo, pô, quem dera se eu pudesse ter dinheiro para pagar uma mensalidade e poder estudar numa estrutura dessa. É fantástico a estrutura deles. Fantástico, assim, sabe? Então, eles têm muitas vantagens em relação à minha universidade. E por que eu vou empinar o nariz? Agora, no Brasil, as federais, elas têm uma tradição que eu não sei por que é assim, sabe? Todo mundo acha o máximo quando você fala que você faz federal. Parece que você já é um excelente médico só de você estar fazendo federal. E não é assim. Tem muitos médicos que estão saindo com muito ruins da universidade, tanto particular quanto federal. Isso é normal. Isso é geral. Tudo depende. Se você vai para essa universidade que não é tão conhecida, se você já faz uma universidade que não é tão conhecida, não fica se põe por baixo, não. Levanta a sua cabeça, estuda. Estuda. Tenha conhecimento. Façam congressos, façam cursos, façam ligas. tratem todo mundo de igual para igual. Não abaixa a sua cabeça porque você faz uma universidade que não é tão conhecida. A minha universidade tem 100 anos. O meu curso de medicina vai fazer 100 anos aqui na Universidade Federal do Paraná. Em qualquer buraco do Brasil que eu pôr o pé e falar eu estudo na Universidade Federal do Paraná, a pessoa vai saber onde que eu estou. E isso, para mim, não faz muita diferença não, pessoal. Se eu não ter que ralar para passar na prova de uma especialização ou de uma residência, eu vou ter que ralar para demonstrar meu conhecimento, eu vou ter que ralar para fazer muita coisa. não adianta estar aqui só desfilando. Ah, eu faço o FPE, hein? E para você que está aí na universidade vai ser a mesma coisa. Você também vai ter que ralar, tem que passar na prova de residência, vai ter que demonstrar conhecimento, vai ter que ser bom para o seu paciente e o seu paciente te reconhecer. Pensa no paciente, pessoal. Pensando no paciente, vocês não vão errar. Pensa no seu paciente, no que você vai fazer de melhor para o seu paciente, porque é ele que vai dar o reconhecimento para você. Entendeu? Um hospital vai te contratar se você for bom, se você formou na USP, ou na Federal do Paraná ou na UNIFESP. Ele vai contar até você se você for bom. E você sendo bom ou não, você demonstra na prática, você demonstra numa prova. Entenderam? Não fique menosprezando a universidade de vocês, não. Já que vocês estão na universidade que vocês estão, dê o sangue pela universidade, absorva tudo que a sua universidade puder absorver. não liga para piadas, não liga para hinos que as universidades cantam nos intermédios. Não tem isso, não. Siga o seu caminho. Você que faz direito em universidades que não são muito conhecidas, gente, estuda. Você vai passar para ser desembarca. Conheço vários promotores, vários juízes que vieram de universidades que eu nem sabia que existiam. Então depende do que você faz. não fica pensando assim só na sociedade, nos valores que a sociedade dá. Não, o valor tem que vir dentro de você. Estuda, demonstra o seu conhecimento, seja bom, que a diferença vai vir com você no mercado de trabalho e o sucesso vem junto. Tá bom? Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se você curtiu. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Opa, inscrever no nosso canal. Compartilhar o nosso vídeo. Me adicionar no Facebook para quem quer. facebook.com.br rafaelfreita102 e curtir a nossa fanpage. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Se cuidem todos. Muito juízo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Obrigado.